Olá, meus queridos, o vídeo de hoje é um pouco diferente, tá? É um vídeo de unboxing e teste, mas antes eu quero agradecer a todos os seguidores, subs, donates, os beats, toda a galera que apoia o canal da Twitch, que inclusive é o mesmo nome aqui do canal do YouTube, Y Manolo. Graças a vocês eu consegui fazer esse upgrade, então eu só tenho a agradecer demais a cada um de vocês, tá? Realmente, muito obrigado. E antes de continuar por vídeo, já deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, compartilha e comenta aí com o máximo de amigos possíveis, porque isso ajuda o algoritmo da plataforma a entender que o vídeo é legal e recomenda para mais pessoas, beleza? Então, pessoal, pelas imagens que vocês viram, a placa que eu peguei foi uma RTX 3060 Ti, da marca Leadtech. Eu fiquei um pouco pé atrás com essa marca, eu vi ela na promoção na Terabyte Shopping, que inclusive teve um ótimo serviço de entrega, recebi a placa em 5 dias, considerando que eu moro no interior do Piauí, então foi uma entrega excelente através do Sedex. O que eu fiquei receoso com essa marca, por não conhecer, eu fui pesquisar. E já é uma marca bem consolidada, bem antiga no mercado, só que ela tinha um foco maior na produção de placas gráficas profissionais, daquela linha Quadro. E eles entraram no mercado agora, não sei dizer exatamente o tempo, mas com essa linha mais voltada para os gamers, né? E algumas coisas que me chamaram a atenção dessa placa, que me fez querer comprar, é a nova tecnologia da NVIDIA, né? Que essa arquitetura, ela melhora o poder do processamento do Ray Tracing. Isso, trabalho de renderização, gráficos, inteligência artificial, computação, enfim, para diversas utilidades. O Ray Tracing, ele é melhorado com essa nova tecnologia que a NVIDIA passou a criar. E uma das coisas que mais me chamaram a atenção, para a escolha da NVIDIA, que eu fiquei na dúvida, entrei essa placa e uma RX 6600 XT da AMD. Foi justamente o NVIDIA Broadcast, que você consegue fazer lives com toda uma estrutura bem próxima do que seria o profissional, usando um software que é exclusivo da NVIDIA. Ainda está restrito às placas RTX, pode ser que as placas GTX venham a ter a disponibilidade do acesso desse software. Mas, a grande vantagem é que ele melhora a qualidade do áudio e vídeo, utilizando, assim, algum plano de fundo virtual. Você não precisa mais ter um chroma key, aquele pano verde no fundo, que ele, de forma, com a inteligência virtual que tem dessa tecnologia, ele já faz. Além de melhorar a questão da remoção de ruído do microfone. Então, assim, realmente é uma coisa que eu vou utilizar bastante. E foi um diferencial na escolha, tá? O DLSS, que é um sistema de Machine Learning, né? Que a placa vai aprendendo em tempo real a... Em resumo, né? A aprimorar e pegar o máximo de FPS possível, vamos dizer assim. Isso vai depender também da otimização do jogo, não depende somente da placa. Os jogos têm que ter essa disponibilidade. E ela tem 8 GB, o que é até interessante, porque mesmo tendo 8 GB, ela é bem superior a 3060 que tem 12. Então, talvez se você estiver procurando alguma placa de vídeo, não se atentem a olhar apenas a quantidade de GB que ela tem, tá? Olhem os testes, porque essa, mesmo tendo 8 GB, ela é bem superior a 3060 que tem 12 GB. E agora vamos abrir, né? Que é a parte que importa. Deixa eu abrir aqui virado pra mim. Ah, esse sistema do Windfast aqui é uma forma de... É uma tecnologia desenvolvida pela empresa com o intuito de melhorar o resfriamento, digamos assim. Deixa eu ver... Vai ficar mais fácil aí. Certo. É, aqui tem um cabo extra pra fonte, né? Conecta com oito pinos, mas acho que não vou precisar utilizar, minha fonte é o suficiente. É, a indicação dessa placa, geralmente, ela tá pra uma fonte de 550 watts. Então, eu tenho uma de 600 aqui, acredito que vai dar tudo certo. Assim espero. Bom, manualzinho, o básico. Que aí a gente só passa o olho e geralmente não vê nada. Deixa eu colocar aqui de lado. Deixa eu ver o que interessa, que é ela. Um pouquinho pesada, tá? Cara, é muito linda. Deixa eu abrir isso aqui. Desculpa a empolgação, pessoal. Isso aqui é uma conquista... Nossa. Que demorou um bom tempinho pra sair. Certo. Vamos sair pra equação. Vamos lá. É bem embalado. Pra ver que é um produto muito bem embalado. E vamos usar o que interessa. Caramba, é bonita, hein? Nossa. Muito linda. Muito linda mesmo. Aqui ela tem algumas entradas, tá? Deixa eu ver direitinho aqui com vocês. É... Três entradas de DisplayPort e uma HDMI. Estão aqui disponibilizadas. Talvez a câmera não esteja focando direitinho, hein? Bom. A entrada do PCI. A conexão com apenas um pino de oito. Oito entradas. Então, é tranquilo. A maioria das fontes já mais atuais seguem esse padrão. Nossa. Ela é linda com esse detalhe um pouco cromado. Assim, meio bronzeado. Muito linda. Muito linda. Aparenta ser uma placa com uma construção muito bem feita. E assim, vamos pros testes, né? Vamos pro que importa. Vamos ver ela em ação. Então, só pra explicar os upgrades que foram feitos. Sai de um Ryze 3600 pra um Ryze 55600X. A placa-mãe eu tive que mudar. Que foi da 320M pra B450M Aorus. Nesse caso, essa B450M, ela precisava fazer uma atualização de BIOS. Mas foi bem fácil. Graças ao vídeo do professor Ramos, tá? E o maior upgrade que foi feito, até mesmo em questão de valores. Foi sair da GTX 1660 pra RTX 3060 Ti. Como eu comprei as peças em lojas diferentes, eu comprei a placa de vídeo na Terabyte. E a Terabyte foi a primeira que chegou, né? Então, eu tive a oportunidade de testar o Ryze 5 3600 com a RTX 3060 Ti. Infelizmente, apesar desse Ryze ser excelente, ele não consegue borrar tudo que a 3060 Ti tem oferecido. Em alguns testes, principalmente no BF5, eu tive ganhos apenas de 10 FPS quando comparado a antes. Em eternadas situações, era até difícil passar dos 144 FPS. Que foi o principal objetivo desse upgrade. Porque aí já é um upgrade pensando no novo COD e no novo Battlefield 2042. Agora, quando o processador chegou junto com a placa-mã e eu consegui fazer a atualização da BIOS, instalar tudo direitinho. Aí sim eu tive, de fato, um enorme upgrade na máquina. Dava pra perceber pelos FPS que é o que vocês estão vendo nos testes. Todos eles estão excelentes em todos os jogos, os mais pesados da atualidade, no BF5, no MW, no Warzone. Apesar do MW e do Warzone eles terem o mesmo motor gráfico, eles possuem otimizações diferentes. O Warzone exige bem mais do processador. Então, quando eu estava utilizando com o processador antigo e já com a 3060 Ti, no Multiplay, estava tendo bons FPS. Mas no Warzone ali, sempre 110, 120, parecia que nada tinha mudado. Não tinha mudado muito. Mas quando eu consegui colocar esse novo processador junto com a nova placa de vídeo, aí o jogo disparou os FPS, tá? E a respeito da placa de vídeo, eu fiquei surpreso, mas foi de forma bem positiva sobre essa marca, porque, como eu falei antes, eu não conhecia tanto. E apesar de ser um modelo Dual Fun, as temperaturas estão muito boas, controladas. Bateu no máximo 69, 70 graus, até mesmo durante as lives, tá? Considerando que a antiga placa, que é uma GTX 1660, ela pegava mais ou menos isso, 65, 68 graus. Eu achei excelente. E assim, resumindo, eu recomendo esse upgrade. Mas atenção em relação à placa de vídeo, porque os preços estão todos malucos, tá tudo muito caro. Assim, o mundo tá do avesso, né? Inclusive os preços. Mas se pesquisar bem e ficar atento às promoções, que foi a que eu consegui encontrar, você pode conseguir por um bom valor. Então, pessoal, se vocês gostaram dos testes e informações, deixa o like, se inscreve no canal e comenta as suas dúvidas e sugestões, tá? Se quiser algum outro teste, alguma... Se tiver qualquer dúvida sobre isso aqui, eu puder ajudar, vai ser o maior prazer, tá bom? Então, obrigado e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! 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 Eu te dou a abertura. Peguei aquela brava. Vou dirigir. Fante inimigo acima. Inimigo dos contêineres de carga. Fante aliado em frente. Fante aliado em frente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.